Bom, Rafa, eu queria, partindo desse gancho aí que você está falando sobre duas pessoas, você foi contratado duas pessoas perguntando o seu lugar. É uma coisa que eu percebo em você, não sei se todos os jornalistas estão fazendo isso hoje, mas é justamente essa questão de você conseguir conciliar o jornalismo com todas as outras coisas que você precisa fazer, desenvolver para fazer um bom jornalismo. Tipo, por exemplo, o Design Graph, que você está fazendo um curso agora, eu queria que você falasse sobre isso, como é que você vê isso? O jornalista tendo essa qualidade também, porque muitos jornalistas não têm essa preocupação com o visual das coisas, e você estava acumulando essas funções e acaba que você ficou sobrecarregado justamente por causa disso, você faz as duas coisas. É, isso foi uma das coisas que aconteceu, eu sempre gostei muito da área de Design, vamos dizer, de produção grata, e sempre tentava levar as duas juntas, tanto que o que me garantiu um emprego na Jamé, por exemplo, foi eu poder fazer um texto de qualidade, mas também uma apresentação desse texto também de qualidade. Ou seja, eu não só fazia o jornal, mas também eu podia diagramar, eu podia fotografar, eu sabia fazer. E eu percebi nessa experiência, vamos dizer assim, que você não precisa nem ser experto em um diagramar, mas você tem que saber, você tem que conhecer, pelo menos, entendeu? Você tem que se virar e saber, por exemplo, fazer uma página de um jornal. Você tem que fazer, por exemplo, você tem que se virar e saber fazer um cartaz. Hoje, a demanda é essa. O ideal seria, claro, toda assessoria de comunicação tivesse um profissional de publicidade, um profissional de relações públicas, um jornalista, quando precisassem, eles contratassem um diagramador, quando eles precisassem, contratassem um fotógrafo. Mas, hoje, a realidade não é essa. Pelo menos, em parte das empresas que eu passei, na realidade, a realidade não era essa. Eles precisavam de um profissional que tivesse uma formação, além de um escrever físico, além de um entender comunicação, além de escrever, editar. E isso, hoje, eu fico vendo que é fundamental, porque não basta só você escrever um físico lindo, maravilhoso, porque muita gente vai pegar, se não gostar da casa, vai vir a fora também. Então, assim... Oi? E pesa, sabe? Na Janete, uma das coisas que chamou a atenção no jornal foi o visual. Porque, antes de eu entrar lá, o jornal era produzido... A gente não era preparado, era produzido pelo RH, ou seja, era produzido pelo psicólogo, e o cara me escrevia, a pessoa me escrevia no e-mail, com a coisa toda de forma matada. A primeira coisa que eu fiz foi... Não, vamos desenvolver uma identidade só para o jornal. Isso aqui não dá, não dá para mandar por e-mail assim. Vamos fazer identidade assim, com a cara mais da Janete, com a fonte e tal, tal. E aí, as coisas foram... Tanto que, a primeira coisa que o pessoal notou foi bem bonita. A primeira coisa que bate foi a série. E você está procurando melhorar isso, né? Isso, aí tem uma coisa. Aí, atualmente, eu estou fazendo... Eu vou formar agora em design gráfico, fazendo a minagem. Eu não quis fazer um curso de dificuldade. Eu queria fazer um curso mais... Porque, hoje, vamos dizer, no meu trabalho, eu sou cobrado por isso, de certa forma. No meu contrato de trabalho, que eu vou entrar daqui a pouco no meu trabalho atual, eu sou responsável também por essa parte visual, ou seja, a gramação do jornal, ou seja, a gramação do jornal, ou seja, a gramação do jornal. Então, eu sou responsável por essa parte gráfica do jornal. E eu estou... A minha ideia, assim que eu formar, eu vou procurar ainda outros cursos para desenvolver mais essa parte. Mas, também, nunca esquecer também da parte que eu... Para quem formir, que é a parte do que eu. Para quem formar, que é a parte do jornal, que é a parte do jornal.